Fala pessoal do Pipocano, vamos para Valerian e a Cidade de Mil Planetas. Vamos lá! Valerian e a Cidade de Mil Planetas é o novo filme do diretor francês Luc Besson. Diretor de excelentes filmes como Quinto Elemento, O Profissional e diretor de outros filmes não tão bons assim, né? A verdade é que ele é o diretor que oscila bastante ali em sua carreira e dessa vez Valerian, apesar de ser um projeto ambicioso do diretor, cara, não tá ali entre os melhores projetos do diretor. Valerian, ele é inspirado nos quadrinhos Valerian, que é um quadrinho francês ali, que é um quadrinho que na verdade inspirou vários ícones da ficção científica, um quadrinho que inspirou inclusive Star Wars, cara, e era um quadrinho do qual o Luc Besson tinha grande apreço quando era uma criança. E é por isso o sonho do Luc Besson de trazer esse projeto para o cinema. E ele conseguiu provavelmente com o nome dele convencer muita gente de que esse projeto era uma boa ideia e esse é o filme mais caro da história da França. Todo o dinheiro aplicado no filme você consegue ver em tela, porque o filme realmente, visualmente, é fantástico. É um desbunde visualmente, é deslumbrante. O 3D funciona, tudo que é criado em computação gráfica realmente tem peso, tem cores interessantes, é bem diferente um ser do outro, apesar de serem todos eles bípedes, humanoides, mas você consegue ver algumas diferenças sutis em textura da pele. É realmente, visualmente, impecável, impressionante. Mas o filme, senhoras e senhores, tem um ritmo terrível, terrível, realmente. Cara, eu estou saindo do cinema absurdamente cansado do filme, cara. O filme já é longo, tem mais de duas horas de filme. Uma coisa é o filme ser longo, mas tem um ritmo rápido, um ritmo que faz com que você não para aí, que não sinta esse tempo passar. Nesse aqui, o ritmo do filme, ele é arrastado. Não é que o filme tem um ritmo lento, é diferente, percebe? Não é um ritmo lento, é um ritmo arrastado. Faz com que as duas horas e meia realmente pareçam mais. Fora a própria história do filme, cara, que era uma história absurdamente simples. Não tem problema a história ser simples, mas ela é ingênua, ela parece, sabe o quê, cara? Parece aquelas histórias ali, sabe aquela animação dos Super Amigos? Parece aquele, esse nível Super Amigos. É isso, cara, parece um roteiro de Super Amigos, cara. E, inclusive, com aquele Batman dos Super Amigos. O que acontece é o seguinte, cara, toda vez que no filme aparece um desafio, uma aventura, um obstáculo que eles têm que superar, eles tiram da manga ali uma nova tecnologia que até então não tinha sido apresentada e eles resolvem aquilo com aquela tecnologia, com aquela armadura que quebra a parede ou com, enfim, um ser novo que muda de pele. Eles apresentam na hora o recurso que vai dar a solução para aquilo, sabe? Parece o Batman dos Super Amigos que tira do bate-cinto dele, disruptor de tempo que vai resolver o problema daquele momento, tá certo? Cara, é isso que parece. Soluções preguiçosas de roteiro, diálogos absurdamente simples e clichês, que fazem com que a maioria dos atores saiam totalmente cadastrão tendo que falar aquele tipo de coisa. Coitado do Cláudio Owen, cara. Cláudio Owen tá no filme, é um excelente ator, cara. Nossa, coitado, coitado. Ele vai ter que esquecer que fez esse filme. E, de lado positivo, realmente, o universo que o filme apresenta é um universo rico, é um universo interessante. Ele tem detalhes interessantes, né? Ele tem uma tecnologia que realmente faz com que você abra asas para a sua imaginação, queira conhecer um pouco mais daquele universo. Dá para entender por que o Luke Berson se apaixonou por aquele universo, cara. Mas ele não conseguiu contar uma boa história naquele universo, entendeu? E esse é o problema. Acho que tem uma senhora um pouco bêbada ali falando alto. Espero que não saia no áudio. E os personagens principais são absolutamente rasos, cara. E sem profundidades. Como eu falei, não tem problema com isso. Não tem problema com o personagem raso. Contanto que o filme tem um ritmo bom. Só que o ritmo do filme é tão lento que, praticamente, a gente começa a prestar atenção em cada detalhe fraco do filme. Não é que o filme tem furo de roteiro. Isso é altamente imprevisível e ingênuo. Inforçado. Imprevisível, de novo. O Danny Jean, cara, se esforça ali para tentar fazer um personagem ok, né? Ele entrega o protagonista ok, que ainda assim não consegue segurar o filme inteiro nas costas. E a cara da Lavin, cara, ela é muito carismática como pessoa, dando entrevista. Ela é muito charmosa, realmente. Já vi alguns trabalhos dela como modelo. Ela como modelo, ela consegue ser muito carismática também. Mas ela não consegue passar essa carisma dela para a personagem. Não consegue fazer com que a personagem dela tenha essa carisma, cara. Que casal sem química, cara. Raras vezes que eu vi um casal com tão pouca química. Existe essa expressão? Tão pouca? É isso. Tão pouca química. Quase nenhuma química. Ela tem uma participação ali relativamente pequena da Rihanna. Ela aparece cerca de 10 minutos no filme. É uma participação que ela, se não tivesse no filme, não ia fazer falta nenhuma. A trama dela faz parte de um subarco ali de quase meia hora de filme que não acrescenta em nada na história. Mas a personagem dela é interessante até. É uma personagem... Vou te falar o seguinte, cara. A personagem dela com 10 minutos de filme. Talvez a única personagem do filme que tenha um arco dramático razoável. Que tenha uma personagem que tenha uma história com início, meio e fim. Que se desenvolve. Que se modifica. Mesmo. Se modifica mesmo, no caso. Certo? Então, pô. No que começou, não dá para fazer, cara. Você ainda sabe fazer, cara. Mas parece que você perdeu o seu próprio universo. Parece que você voltou a ser uma criança da 10 anos de idade que ficou brincando naquele universo e não conseguiu, sabe, escolher qual brinquedo ir. Já ficou ali. Entrou num parque de diversões. Não conseguiu escolher. Pra onde vai? Vou pra Roda do Gigante? Não, não vou. Pô, olha aí que bonito. Olha que bonito isso aqui. Olha que bonito. E aí fiquei 3 horas no parque e não foi nenhum brinquedo. É por tudo isso que eu vou dar para o filme uma nota 4, cara. 4 de 10. O saldo acabou sendo, para mim, mais negativo do que positivo. O filme me cansou absurdamente, mas... Mas é bonito. É bonito e o universo é interessante. Se você quiser ver, não estou aqui para dizer para você não ir no cinema. Se você quiser ver mesmo assim, vá com bastante paciência, vá com seu coração aberto e vá numa sala de cinema boa. Porque, como eu falei, o que é impressionante do filme é o visual. Então, tente ver em 3D se você quiser. O 3D do filme, ele é muito bom. E talvez eu baixei tanta expectativa de vocês que periga até vocês gostarem do filme, cara. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Gaspar. Estou sempre aqui, todos os fins de semana, no Pipocando, trazendo para vocês a crítica de um filme ou de uma série, beleza? Dessa semana foi esse Valério. E a semana que vem vai ser Anabelle, Anabelle 2. Espero que seja melhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre cinema, entra lá no meu canal também. Eu tenho um canal que se chama Acabou de Acabar, beleza? O link está aqui embaixo na descrição. Dê uma olhada lá também, para você ver a crítica de outros filmes, porque tem filme melhor em cartaz aí, beleza, pessoal? Tem filme realmente melhor em cartaz. Dá para ir no cinema essa semana. Só saber escolher bem. E vou deixar para vocês também meu Instagram. Meu Instagram é g.gaspar. É no Instagram, estou fazendo ali um story e estou mostrando um pouco ali do que eu achei do filme. Assim que eu saí, antes de ir para a sessão. Enfim, cara, entra lá no meu Instagram e escolha sabiamente o seu filme, beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima, até a semana que vem e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho